Deus faz destrair ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê restrutura E é por isso que ele te escolheu É raro ter um coração igual ao teu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus ouvir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando teus sonhos saírem do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus ouvir o que te prometeu Quando Deus ouvir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando teu sonho saís do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado, preparado Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus ouvir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando teus sonhos saírem do papel Você passou por coisas que ninguém ainda conquistou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus ouvir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando teus sonhos saírem do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você Seu milagre tá esperando por você Tua vitória tá esperando por você Atravésse esse deserto dando glória Tá esperando por você Seu milagre tá esperando por você Tua vitória tá esperando por você Atravésse esse deserto dando glória Tá esperando por você Seu milagre tá esperando por você Tua vitória tá esperando por você Atravésse esse deserto dando glória Tá esperando por você Seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você Atravésse esse deserto Dando glória Vai ser tão lindo Quando Deus sofreu o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho saiu do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus sofreu o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho saiu do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Erick Refix Esse sim é meu moral Eu veio voltando as estações E num instante eu perdi tudo de mim Eu veio voltando as direções E colocou tudo que existe de você aqui Eu te via de longe mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia Era só mentira E que a minha realidade era você Jesus Descobriu que é ser feliz Quando encontrei você Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Sem tua presença Erick Remez Esse sim é meu moral Eu te via de longe mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia Era só mentira E que a minha realidade era você Jesus Descobri o que é ser feliz Quando encontrei você Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Sem tua presença 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 Sob o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que rujam o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que rujam o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Sob o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que rujam o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que rujam o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que rujam o leão e que a terra estremeça Diante da majestade A majestade de Jesus Que rujam o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O precedente de Davi O precedente de Davi O homem mais dotável Ele ama a justiça Poder e a equidade O precedente de Davi O homem mais dotável Ele ama a justiça Odeia a equidade O descendente de Davi O homem mais dotável Ele ama a justiça Odeia a equidade O descendente de Davi O homem mais dotável Ele ama a justiça Odeia a equidade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que ruja o leão Diante da majestade A majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Erick Remix Esse sim é moral Sozinho estás A navegar O mar da vida Grandes surpresas tem O vento muda Tristezas traz Lágrimas quentes Aos teus olhos Fé Pede socorro Ninguém te ouve No teu gemido Cuanta a missão Pois o socorro Vem lá do alto Vem lá do alto Ouça agora A voz da salvação Jesus te chama Vem, vem Alma cansada Vem, vem Jesus é o porto onde a alma pode ancorar Ele acalma a maré, é Te ajuda, tenhas nele fé, é E a tua vida, se criste nele, mudará Aceita, ajuda, que vem de Deus Eric Remix Jesus é o socorro, vindo dos céus Se aceitares no coração O teu genito não será em vão A tempestade logo mudará E o vento ao teu favor irá soprar E a surpresa do mar da vida, suportarás Aceite a chamar e a salvação alcançará Jesus te chama, vem, vem Alma cansada, vem, vem Jesus é o porto onde a alma pode ancorar Ele acalma a maré, é Te ajuda, tenhas nele fé, é E a tua vida, se creres nele, mudará E a tua vida, se creres nele, mudará Erick Remix É o gás Eu, 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 o, eu, 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 eu A fumaça sobe, as montanhas tremem Quando cavalgando, ele vem A fumaça sobe, as montanhas tremem Quando cavalgando, ele vem Tudo bem Vem outra vez Ansiosamente espero Ansiosamente espero O mundo vem Vem outra vez Consalda a fumaça Vamos casa! Este é o mestre! Este é o mestre! A fumaça sobe, as montanhas tremem Quando cavalgando, ele vem A fumaça sobe, as montanhas tremem Quando cavalgando, ele vem Rasga os céus e desce, desce 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 Rasga os céus e desce, para nada Rasga os céus e desce, desce Rasga os céus e desce, para nada A fumaça sobe Vamos, vamos, declara isso sobre a nossa nação Declare isso sobre o mundo, declare A fumaça sobe A fumaça sobe Vai vir pra buscar a igreja O povo lavado, remido pelo sangue do cordeiro Se você acredita nisso, diga, é a liberdade Rasga os céus e desce, desce Rasga os céus e desce, para nada Rasga os céus e desce, desce Rasga os céus e desce, para nada É o cálix É o cálix Mas espera lá, me deixa tentar entender Se foi à toa, o mundo vem e fez propostas pra você Aí vem coisa Olha, cê sabe, nem tudo te convém Já tá na cara o final O mundo é assim, ele desfaça bem Mas na verdade é mal E nação Jesus Onde o que já seguiu Não passa de um fake news Não passa de um fake news Proposta mentirosa Onde não te iludiu Foi por pouco ainda bem Cê não caiu E nação Jesus Onde o que já seguiu Não passa de um fake news Não passa de um fake news Proposta mentirosa Onde não te iludiu Foi por pouco ainda bem Nem tudo o que já usou Olha, cê sabe, nem tudo te convém Já tá na cara o final O mundo é assim, ele desfaça bem Mas na verdade é mal E nação Jesus Onde o que já seguiu Não passa de um fake news Não passa de um fake news Proposta mentirosa Onde não te iludiu Foi por pouco ainda bem Cê não caiu E nação Jesus Onde o que já seguiu Não passa de um fake news Não passa de um fake news Proposta mentirosa Onde não te iludiu Foi por pouco ainda bem Nem tudo que é luz é ouro Vida sem Jesus, onde foi que já se viu? Não passa nenhum amigo em Deus, não passa nenhum amigo em Deus Proposta mentirosa, um dia, um dia, um dia Foi por pouco, nem tudo que é luz é ouro Nem tudo que é luz é ouro Obrigado gente Eric Remix Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contem anos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, sem frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz que eu não sou capaz de fazer o meu valor O que diz sobre mim Eric Remix Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade falou, só encontro em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, sem frágil me sentir Que não é isso eu sou, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim, o que te serve em mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, sem frágil me sentir Que não é isso eu sou, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim, o que te serve em mim Eu creio sim, eu creio sim, o que te serve em mim Erick Remix Inscreva-se no nosso canal no Youtube Laércio Divulgações Oficial Maranhão Amanheceu, e tudo está do mesmo jeito que ficou Ficou A noite é seu, nada pra você Mudou, mudou O dia vem, o dia vai A noite chega, a noite vai, vai E você está ali, chorando, sofrendo E você está ali, chorando, sofrendo Mais bem, vai Vai mudar Tua história Vai mudar A tua vida Mais bem Vai torcer E essas lágrimas Só precisa E não ter fé Pra transformar Lá é seu, Mr. Produções O 100% original Vai libertar Só precisa E não ter fé Vai renovar Só precisa E não ter fé Vai transformar Só precisa E não ter fé Vai mudar O dia vem, o dia vai A noite chega, a noite vai, vai E você está ali, chorando, sofrendo E você está ali, chorando, sofrendo E você está ali, chorando, sofrendo Mais bem Mais bem Vai mudar Vai mudar Tua história Tua história Vai mudar Tua história Tua história E não ter fé Tua história E não ter fé Vai torcer E essas lágrimas Tu vai libertar, só precisa perder Tu vai renovar, só precisa ter fé Tu vai transformar, só precisa ter fé Vai mudar, mais bem Vai mudar, tua história Vai mudar, a tua vida Tu vai transformar, só precisa ter fé Laércio Mister Produções, 100% Original Tu vai transformar, só precisa ter fé Eu sou quem te ama desde antes Que você viesse ainda a existir Eu sou o Deus que sente o que tu sentes E em meio a tanta gente te escolhe Quando o mundo te feriu Você chorou, talvez nem viu Quem nos braços te caiu Quantas coisas eu já fiz Pra fazer te ver feliz Porque eu sou o Deus de amor Acalma o coração Pois eu tenho a solução A quieto o vento Irmão Impossível vou fazer Porque eu amo você Basta apenas confiar Criei a terra pra viver Um paraíso pra você Você pra mim é uma canção Me adora pra sentir Meu amor te invadir E minha paz te consolar Quando eu resolvo agir Nada pode impedir Tudo volta pra lutar Quando você chorou Você me tocou Então eu vim te ajudar Eu sou quem não esqueci de ti E que hoje eu vim aqui Só pra te ver Som 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 pra te ver Tchau E a canção Minha dor é pra sentir Meu amor te guarde E minha paz te consolar Eu sou Quem não esqueci de ti E que hoje eu vim aqui Só pra te ver Te amo Esse sim faz a festa Quantas vezes já te negaram o abraço Já te renegaram e te abandonaram Você tentou se aproximar, mas logo rejeitar Quantas vezes já te deixarão pra trás Te trataram como um simples tanto faz Você queria desabafar, mas não te ouvirá mais É que o ser humano é complicado Perfeito Sem menos efeitos Mas eu sou perfeito Consigo te entender O dinheiro que ninguém te ofereceu Isso é só você e eu Que o abraço meu Te confunda e te mostra Em mim você encontra o que o homem nunca teve Valor Amo em mim você tem valor Sinto meu abraço E um abraço Que um dia eu não te der Eu não trago assim E um abraço É que o ser humano é complicado Tão rápido que cai São inúmeros efeitos Mas eu sou perfeito E consigo te entender E o que ninguém te ofereceu Isso é só você e eu É que um abraço meu Te confunda e te mostra Em mim você encontra o que o homem nunca teve Amo em mim você tem valor Amo em mim você tem valor Amo em mim você tem valor Então sinta o meu abraço Te envolveu a glória De dentro e perfora Vai te preencher Eu tirei do vazio Eu tirei do caminho Eu tirei do caminho Todo esse medo Que tem em você Sinta o meu abraço Traga igual a par E de uma vez por uma Mas você ainda tem fé Que além de paz Eu sou meu amigo Então volte comigo Eu tô com você Eu Por as feridas Sou Eu Quem te anima Sou Eu Quem te sustenta Sou Eu Quem não te deixa Eu Por as feridas Sou Quem te anima Sou Eu Quem te sustenta Sou Eu Quem não te deixa Eu Por as feridas Sou Eu Quem te anima Sou Eu Quem te sustenta Sou Eu Quem não te deixa Sinta o meu abraço Te envolveu a glória De dentro pra fora Vai te preencher Eu tiro no vazio Eu tiro no caminho Todo esse medo Que tem em você Sinta o meu abraço Do meu avalho Que amarelo com todos Você ainda tem fé Que além de paz Eu sou teu amigo Então volte comigo Eu tô com você E o abraço Que um dia Não te dera Mando pra você E o abraço Que um dia Não te deram Eu tô pra você E o abraço Que um dia Não te deram Eu tô pra você 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 Eu tô pra você